Eu tava lendo que você teve um caso muito triste Eu tive um caso Não tô sabendo, aqui não é choquei, tá gente? Não sou um insider de nada Que você teve um caso de sofrer racismo em Portugal Tive, recentemente E aí eu queria puxar um pouco do que a gente viu que aconteceu com o Vini Do que ele tá passando na Espanha, que é ali do lado, né? Eu fui pra Espanha nessa mesma viagem também É mesmo? Como é que foi pra você essa questão do racismo na Europa? E lidar com essa questão em Portugal? Eu levei um susto, porque eu fui pra descansar, né? Fui pra passear, eu escolhi o pior lugar do mundo pra eu descansar Meu, foi muito foda, porque assim, eu fui viajar sozinha E aí eu fui levada pra fatídica salinha E quando eu entrei na salinha, eu fui pra migração, né? Ele me fez algumas perguntas, do tipo Por que você tá viajando sozinha e tal? Era uma coisa muito mais, assim, de gênero Ah, mas você é casada, você tem uma filha pequena, tá viajando sozinha? Estranha Eu fui levada pra salinha Quando eu cheguei na salinha, só tinha brasileiros negros na salinha E tava um trânsito muito grande no aeroporto de Lisboa Então tava chegando voo de tudo quanto é lugar Inclusive, a fila da imigração tava gigante, porque tinha muito voo chegando E aí quando eu olhei, eu falei, oi, e todo mundo respondeu, oi E eu falei, puta que pariu, todo mundo é brasileiro E aí eu fiz uma leitura racial, falei, todo mundo é brasileiro negro Eu falei, caralho, fudeu Fudeu, não vou sair daqui Ali pra mim, e aí a gente começou a conversar Porque a gente ficou quase, eu fiquei quase sete horas na salinha Mas isso vindo ou chegando? Indo, indo Quase sete horas, perdi todos os voos, porque eu tava indo pra Porto Então eu tinha que pegar mais um voo Eu perdi cinco voos, e aí um cara foi jogar handball O outro foi visitar a família Histórias comuns E aí a gente já se olhou, assim E aí alguém já falou, aí alguém comentou Vocês perceberam, né? Aí a gente o quê? Sim, a gente percebeu Tipo, a gente tava falando de negritude E aí fica uma sala de vidro E as pessoas que trabalham na imigração ficam do outro lado Então a gente ficou o tempo todo sendo assistido por essas pessoas Então não dá nem pra falar com elas, assim Não dá nem pra... Não dá pra falar É, gente, é tudo preto, tá foda Porque isso poderia nos prejudicar de alguma forma E aí eu falei Meu, uma questão de xenofobia e racismo aqui Tá rolando Só que eu tinha acesso à internet E essa foi minha sorte Eu tive acesso à internet Eu não pedi ajuda Em nenhum momento Eu só falei com os meus familiares Mas eu não divulguei Eu não fiz stories Eu poderia ter feito Porque eu tava com acesso à internet Eu não divulguei Não fiz stories E aí é muito hostil O ambiente super hostil Aquela salinha Porque eles não falam que elas vão te atender Que era que vocês vão me atender Aí ela respondia Uma pessoa me respondeu Aí troca turno E você fica lá E eles são extremamente hostils Aí uma hora Eles oferecem uma comida nojenta E aí eles ficam Você não vai comer? Estranho, né? Ninguém tem fome aqui Muito estranho Aí é horroroso, assim Eu fiquei em pânico Muito em pânico E aí eu falei assim Bom, eu infelizmente Eu só posso jogar com o que eu tenho Aí eu aproveitei os lápis de internet Que tinha no aeroporto Comecei a fazer print da minha carreira Da minha história Da minha família Da minha casa Porque é isso A leitura sobre mim É que eu era Ou uma prostituta Ou uma vendedora de drogas Ou uma trabalhadora Eu não poderia ser Uma mulher Apresentadora Mãe de uma criança Uma mulher livre Que viaja sozinha Eu não poderia ser Uma pessoa rica Com dinheiro Eu não Não tenho uma leitura Sobre o meu corpo De todas as coisas Que de fato eu sou E isso é muito louco Porque é um esvaziamento Da sua história bizarro Assim É uma dor profunda Você não poder performar O que você de fato é As pessoas têm nenhuma leitura Eu já recebi esmola na rua Sabe Eu tava só passeando Com a minha família Alguém chamou a gente E deu esmola Porque não há uma leitura E eu posso vestir qualquer roupa Eu posso Eu posso estar de qualquer Porque é uma leitura Sobre raça E não uma leitura Sobre Sobre Enfim Símbolos E E aí E aí foi isso E a gente ficou todo mundo lá Eu já tinha perdido Cinco voos Só tinha mais um Pra Porto Pra chegar no mesmo dia E aí chegou a minha vez De conversar Depois de muito tempo Eu já tinha chorado muito E a gente Todo mundo se ajudando E cada um que saiu A gente fez um grupo no WhatsApp Então cada um que era liberado Contava pro outro Como tinha sido a entrevista A gente se ajudou muito Aqueles seis Aquelas seis pessoas Que estavam ali E aí quando eu sentei Eu falei assim Olha É o seguinte Eu acabei de ir no encontro Semana passada Pra falar de racismo em Portugal Da Tite Tá aqui o vídeo Porque eu tinha Ido falar sobre isso mesmo Falei Olha Essa aqui é minha casa Essa aqui É minha filha Esse aqui é meu trabalho Sou apresentadora Eu trabalho na maior emissora Do Brasil E é isso Eu sou criadora de conteúdo E aí eu falei pra ele Eu sei que você não lê isso em mim Eu sei que você acha Que eu sou qualquer outra coisa Além do que eu sou Eu sou uma figura pública Você pode entrar no meu Instagram E você pode ver quem eu sou Já que você não acredita A partir do que você tá vendo sobre mim E é isso Aí eu tive que dar essa carteirada Porque foi uma carteirada Porque assim Não é possível que pessoas negras Só podem entrar em Portugal Se elas são apresentadoras Famosas Criadoras de conteúdo Elas poderiam entrar Mesmo com salário mínimo Desde que ela tenha a possibilidade De estar ali naquele país Foda-se Sabe Mas eu falei Meu único recurso Era uma carteirada E aí ele falou Ok Tá aqui seu visto E tá aqui um seguidor Ainda me seguiu Ai Que ódio daquele homem E aí ele E aí quando ele viu Que poderia ser um problema maior Ele começou Você não foi maltratada aqui, né? Eu falei Não Ele Você passou fome? Eu falei não Ele aqui com o visto aqui Com o carimbo aqui Você passou fome? Eu falei não Você esperou muito? Eu falei não Tranquilo Ah, então tá bom Você quer mais uma fruta? Tem O que você comeu? Eu falei Comi só uma pera Tem outra Coloque mais uma Pra você não ficar com fome Pronto Tá aqui seu visto E aí eu saí de lá E Fui pegar Consegui pegar o último voo Porque alguém tinha me falado lá No grupinho do WhatsApp Que eu podia entrar na fila especial Pra pegar o voo Consegui entrar em Portugal Depois disso E aí Eu falei assim O que eu faço? Fico aqui plena em Portugal Sem falar o que aconteceu? Ou O conto da história, né? Eu falei não Preciso ser honesta Eu vou contar E eu fiz um breve texto E pela minha sorte Eu escrevi assim Éramos seis Negros Brasileiros E não escrevia a palavra racismo Foi a minha sorte E aí Eu fiquei sem internet Porque minha internet Não funcionou Eu tive que comprar chip e tal Fiquei tipo dois dias sem internet Quando eu voltei Isso eu tinha viralizado Saído em um monte de veículo Um monte de consulado Me ligando Um monte de advogado Querendo advogar pela causa Eu falei Caralho Nem queria que viralizasse Essa parada Porque se eu quisesse Eu poderia ter feito isso online Em tempo real Eu nem queria que viralizasse E aí o cara me escreveu Porque ele tinha me seguido E aí ele me escreveu Meio leve tom de ameaça Ele falou assim Você sugeriu que a gente Você falou que a gente foi racista E não tem nada a ver com racismo E aí eu falei pra ele Eu não falei que foi racismo Eu falei que nós éramos Seis brasileiros negros Você tá falando que foi racismo Tirei um print Ele apagou logo a mensagem Eu falei Você tá dizendo que foi racismo Eu não disse isso Porque se eu tivesse dito Eu podia ter me fodido muito Porque enfim Eu estaria acusando E virou de fato um problema diplomático Porque Viralizou a parada Alguns outros consulados Entraram em contato com O consulado de Portugal Pra falar sobre o caso Porque é isso Eu tinha acabado Nem era tanto por mim Talvez era mais pela Tite Do que por mim Tá ligado? Mas foda-se Acho que é um pouco sobre isso E foi essa a minha experiência E eu senti Portugal Um país muito hostil O tempo todo muito hostil Odiei Portugal Eu só volto se eu precisar Se for pra trabalhar Se for uma coisa muito pontual Porque assim Eu achei um país Extremamente hostil Caramba Eu odeio que lugar Dito isso Passei Três horas em Portugal Pior experiência Da minha vida também Por quê? Nossa O país trata Você que nem lixo 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 Impressionante Assim É isso A xenofobia é tão forte Quanto o racismo Você ser brasileiro Assim Lixo Aí você ser negro Brasileiro e negro Aí a leitura Que você é brasileiro É mais rápida Então você assim Sofre o dobro É uma merda Assim Por quê? Eles acham que eles são colônia ainda Esse que você acabou de assistir Foi um corte do nosso podcast Com a Ana Paula Chongani Pra você assistir o episódio completo Clica aqui do lado Deixa mais um corte Que com certeza você vai gostar E não esquece De se inscrever no nosso canal Valeu E não esquece